Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão, tende misericórdia De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele pode apresentar os objetos de devoção nesta hora para serem abençoados, ter suas imagens, seus lenços e tudo mais que é dedicado ao culto divino, a Deus, a Virgem Santíssima, aos Santos de Deus. E que o Senhor faça de forma especial sobre os enfermos e cada um de vós, as vossas vidas, as vossas famílias, a proteção, o livramento de todos os mares, dos sofrimentos do corpo e da alma. O Senhor os livre, os preserve, os conserve firmes e fortes, combatentes contra as tentações. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, e jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!